Eu trouxe um papel pra pessoa, rapaz, sou um amor, hein, menino? Eu quero falar. Canguinha! Aí, gente, será que alguém, sei lá, trouxe um violão? Opa, escutei, escutei violão, foi isso? Violão? Rápido, Rápido, que música que vocês querem? Que música que vocês querem? Rápido! Rápido! É um samba? Ah, toca aquela que você cantou no show do La Santana. Boa! Joga! Tá. 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 Bom toque. Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser Fico louco com você Que abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro seu Será que sou eu? Que bandeira, cara! Eu tenho bandeira mesmo. Bandeira! Tá cansado de me preocupar Tá, come mais Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir O mundo lá na emoção Calma aí, calma aí, calma aí Vamos aquela lá, não outra Essa vocês sabem Não, aqui, ó Essa é super legal Não quero mais saber O que eles vão dizer Sobre o que eu vou fazer Ou sobre o que eu não vou ser O caminho é longo, eu sei Que eu vou fazer valer Cada segundo que eu passo Sem dizer porquê É aqui? É meio estranho, né? Muito Ali, tem um rapaz ali Vamos perguntar pra aquele rapaz? Oi Oi Por que a gente fica no Parque Nacional? Tem Parque Nacional aqui não, garoto Oi, mas aqui não tem um camping Do lado de um Parque Nacional? Aqui em Pedra da Serra? Tem não Você deve estar falando Serra da Pedra Não acredito que a gente Vem pra cidade errada, Rafael E eu acho que vai chover, já Caramba Caramba Vai, 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 vai Caramba Gente, isso aqui vai pegar Olha isso Não, que noite Olha só Oi, ei, ei Senta aí, apenta Vai, senta aí Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bom, bem? Boa noite Boa noite Ah Cai Cai Oi Oi, Odrão Fala aí Tem um canivete aí? Pra que canivete, velho? Porque eu vou acabar com a noite num casalzinho ali Que parceira Ficar comigo Vai, passa aí, passa aí Vamos fazer uma troca? Bora Vai lá, garoto O que é isso? Não acredito Eu vou acabar com a noite num casalzinho ali Eu vou acabar com a noite num casalzinho ali